sobre a reforma tributária com o nosso convidado que vai participar via Skype, o Diogo Chamun, que é diretor de políticas estratégicas e legislativas da FENACOM. Mais uma vez, muitíssimo grata por sua participação, Diogo, muito obrigada por essa disponibilidade de tempo em nos atender. Muito bom dia, bom dia aos ouvintes. Vamos tentar auxiliar aí nesses temas tão importantes para o Brasil. Vamos começar aí com essa história do governo, com uma nova faixa de alíquota no programa de MEI, para quem fatura até R$ 81 mil pagar 5% do salário mínimo e quem fatura entre R$ 81 mil e R$ 150 mil vai pagar R$ 181 por mês, o que equivale a 1,5% do teto mensal de faturamento proposto. Isso vai ajudar, vai atrapalhar ou é uma nova forma de, mais uma nova forma de arrecadação? Não, o MEI, Microempreendedor Individual, ele tem um viés muito importante, que é tirar os pequenos prestadores de serviços da informalidade. Então, é uma facilitação, ele se equipara a uma empresa, mas tem uma série de situações benéficas, inclusive de recolhimento de impostos e também de cumprimento de obrigações acessórias, que é um grande problema hoje no cumprimento das empresas no Brasil, é justamente esse envolvimento com o fisco. Então, é salutar, sim, a gente precisa ter alguns cuidados, porque como o MEI tem toda essa facilitação, acaba por ficando inadimplente, tanto na questão do pagamento do pequeno imposto, ou mesmo do cumprimento da obrigação de anual acessória, que informa a relação do faturamento. Mas, eu acho que tudo que vem para facilitar a vida do trabalhador, neste caso, o autônomo, é positivo. Agora, vamos falar da reforma tributária, que já foi aprovada uma parte, aí tem outras que ainda estão tramitando, como, por exemplo, taxação de fortunas, a história dos offshores. Isso, tem muitas empresas aí que estão, no caso, com o pé atrás, em relação ao sistema de notas fiscais, né? Como é que vai ser a emissão dessas notas fiscais? O novo sistema de imposto está aumentando aí, em algumas, né? Para algumas dessas empresas, 300% é isso? É, não sei se chega a tudo isso, mas o setor de serviço tem sido, os cálculos realizados até então, tem sido bem penalizados. Deixa eu só corrigir aqui, eles aumentaram em 300%, mas foi a busca por recuperação de notas fiscais. O que é que isso tem a ver com a questão? É que, assim, qualquer mudança, ele traz uma insegurança muito grande para o contribuinte, para as pessoas, para as empresas, porque é uma novidade, né? A gente vai ter aí um período de transição longo para se adaptar. E as empresas, elas estão preocupadas com a questão dos seus créditos. Algumas delas têm valores a recuperar ou a compensar junto ao governo. Então, a mudança de sistemática, com certeza, traz uma insegurança e, possivelmente, as empresas estejam buscando aí o seu manancial de notas para poder ter em mãos numa eventualidade ou numa necessidade. É importante a gente destacar que é obrigatório a todas as empresas ter arquivadas e armazenadas esses arquivos de notas dos últimos cinco anos. Então, eu entendo que se há um aumento tão expressivo na busca dessas informações, seja para regularizar essa questão e não correr risco de uma eventual perda de direito a crédito. Diogo, essa questão dos cinco anos, até nós, contribuintes comuns, temos que guardar todos os comprovantes durante cinco anos. Mas, hoje em dia, muita gente usa o pagamento eletrônico, seja por PIX, seja por débito automático. Então, como é que isso pode ser armazenado? Muita gente não tem mais nem papel em casa. Neste caso, quando é através de uma instituição financeira, é mais simples, porque o banco tem essa informação desse período todo. Então, a gente tem o recurso de buscar, nós como cidadãos, numa eventual cobrança de algum tipo de tributo, ou mesmo uma despesa pessoal, nós temos condição de buscar essa comprovação. Só que, quando a gente fala de uma empresa, a empresa tem compromissos em relação à lei fiscal. E um desses é ter armazenado esses arquivos das notas. Então, hoje nós conseguimos consultar junto às secretarias de fazenda essas notas, esses arquivos. E o medo, eu entendo, que seja nessa troca de sistema, porque a nota vai mudar, os impostos vão mudar, esse armazenamento fique prejudicado por parte da secretaria de fazenda. Agora, as empresas estão obrigadas a armazenar. Isso, essa regra não mudou e não deve mudar. Esse período de transição entre os tributos vigentes e o período em que os novos tributos vão entrar em vigor totalmente, vai durar até de 2026 até 2032. Mas até lá, vão ser dois modelos tributários juntos? Como é que vai ser isso? Coitado, eu estou com pena do pessoal que trabalha com contabilidade. Pois é, essa é uma das nossas críticas a esse texto aprovado da reforma. Quando a gente fala em reforma tributária, nós temos uma premissa fundamental que é da simplificação. justamente para buscar um melhor ambiente de negócios, um crescimento da economia, criando uma situação favorável ao empreendedorismo. Então, a gente precisa simplificar este arcabouço fiscal que nós temos hoje no Brasil. E quando a gente fala numa transição tão longa, nós estamos, sim, trabalhando em dois modelos. Nós temos o modelo que vige hoje e o novo modelo que vai passar a vigir com a aprovação da reforma. Então, isso nos preocupa. Nós entendemos, nós representantes de segmento contábil, que operamos essa burocracia toda, entendemos que esse período deveria ser mais curto para não corrermos o risco de burocratizar mais e de carregar ainda mais o contribuinte, através do seu contador, a sistemas distintos e paralelos. E isso, por exemplo, essa dificuldade pode acabar causando algum tipo de erro que possa até levar a uma penalidade para essas empresas? Perfeito. Hoje, todo o cumprimento de obrigações acessórias são mediantes e com riscos e pressão de multas. Então, se nós apuramos dois sistemas, a gente dobra o risco de um eventual erro, um engano, alguma coisa do gênero, uma má interpretação, e sim, sobre sempre o olhar de uma multa. Então, se nós apuramos no modelo, a gente tem um risco. Se a gente apura em dois, a gente acaba dobrando esse risco de um eventual ajuste, engano, uma interpretação que vai ser penalizado com uma multa. E aí, por exemplo, tem questões que são, tem data, né? Até dia tal é preciso fazer determinado balanço, determinada contabilidade. Será que é possível também pedir junto ao governo para esticar um pouco esses prazos? É, isso aí nós não temos definição desses prazos. Nós conhecemos o modelo atual. O texto da reforma, ele trata uma estrutura, mas muitas definições vão se dar por leis complementares mais adiante, inclusive a definição da alíquota, que vai ser utilizada para o pagamento desses tributos. Então, aí eu volto ao começo da nossa conversa, das incertezas da mudança que são totalmente desconhecidas. Várias definições vão se dar por leis complementares. Então, eu dei o exemplo da alíquota, quais os produtos que integram a cesta básica, que vão estar isentos de imposto, quais os produtos que terão incidência do imposto seletivo, que o texto só fala se forem prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, aí já gera uma polêmica muito grande. Então, a gente, apesar, mesmo o texto sendo aprovado no Senado e depois sancionado sancionado e convalidado na Câmara, mesmo assim, a gente ainda vai ter um caminho longo das definições através desses regramentos de leis complementares. Quem tiver dúvidas, por exemplo, a gente começou falando sobre os MEI. Os MEI também têm obrigações fiscais, têm que manter ali a sua contabilidade também correta para poder continuar com esse benefício de ser MEI. Geralmente, são pessoas que são profissionais que se transformaram numa empresa por força aí do chamado empreendedorismo, que eu acho que romantizam muito esse empreendedorismo. Na verdade, a pessoa estava desempregada e resolveu fazer outra coisa e acaba sendo a empresa de uma pessoa só. Então, como essa pessoa vai se virar, vai conseguir lidar com esses novos tributos? Como eu coloquei, há muitas incertezas, mas a busca da informação e do assessoramento tem que ser junto ao profissional contábil, a empresa de contabilidade. São esses profissionais que estão hoje já antecipadamente estudando e acompanhando para depois poderem fazer o cumprimento, porque a lei passando, a vigência entrando, a gente tem que cumprir do jeito que ficou estabelecido. Então, o caminho sim é o pessoal da área contábil, somos nós, que intermediamos as necessidades dos contribuintes, da sociedade com o fisco brasileiro. Tá certo. Diogo, mais uma vez, muitíssimo grata por sua atenção, por sua disponibilidade em conversar conosco e tentar esclarecer essa coisa tão complicada que é a reforma tributária, mas que mexe com a vida de todo mundo e é preciso ficar atento. Muito obrigada, Diogo. Nada, e a gente fica à disposição. Obrigado pelo espaço. Excelente semana para você. Conversamos com...